Oi gente eu sou a Tata e o vídeo de hoje tá muito legal tá muito divertido tá muito rapidinho tá muito leve e eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você eu inventei uma dinâmica bem legal que eu já fiz um vídeo muito parecido com esse card então depois de participar dessa dinâmica aqui comigo que a gente vai gostar fica aí é muito rápido calma aí que eu já vou falar o que é é tudo esse outro vídeo tá bom a dinâmica é a seguinte relaxa 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 aí não sei como é que está me vendo você está no banheiro fazem suas necessidades no metrô no ônibus você está bem confortável na tua cama com o celular na mão notebook inclusive comenta aí comenta aí você tá fazendo que você vê o vídeo da Tata um conta aí conta pra mim tá independente do que tiver fazendo relaxa e mentaliza pensa comigo sei porque eu arrepiei que eu também e tá mentaliza qualquer situação amorosa que tu tá passando agora mentaliza comigo mentalizou tá agora eu vou fazer o seguinte vai rolar aqui na tela várias mensagens do universo para você adora essas coisas tá gente adoro se você não gosta desculpa cara talvez o próximo vídeo eu posso te ajudar muito bem com uma coisa que o embasamento assim mas tá mas eu adoro esse tipo de coisa se você gosta também deixa aqui nos comentários me conta tá e o universo é tipo dá uma mensagem vai vir várias aqui na tela basta você dá pausa e no vídeo entendeu deu pausa e no vídeo lê a mensagem só simples faço rápido a outra coisa eu vou compartilhar lá no meu story quem compartilhar mensagem que recebeu aqui me marcar então tira uma foto aí tira um print faz alguma coisa e me marca lá no instagram lá no story que devo compartilhar o seu story lá também que o pessoal ver qual foi a mensagem do universo aí pra você na rádio da pata né mas vai ser minha mensagem eu vou escrever toda tá caprichei nas frases tem mensagens muito legais pra vocês para que vocês gostem essa dinâmica está bem parecida com a dinâmica do meu aplicativo que você ainda não baixou baixa tá aqui o primeiro link da descrição tem certeza que vocês vão gostar nossa se você gostou desse vídeo baixo aí que você vai curtir vídeo beleza gente já vou me despedindo fica pouco entram as mensagens vou ficando por aqui um beijo tchau boa sorte tá vai lá pode entrar mensagem só dá pausa aí E aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto